O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz A cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é o sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre irei te amar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar A mulher que eu amava A mulher que eu amava me deixou na mão Foi embora A mulher que eu amava É o seu lugar A mulher que eu amava me deixou na mão A mulher que eu amava me deixou na mão A mulher que eu amava me deixou na mão Hoje eu tô com a mulher que eu amava me deixou na mão Hoje eu tô com a vida toda bagunçada Hoje eu topo tudo que der e vier Perdi minha mulher Perdi minha mulher Pra um beba rolar do cabaré Perdi minha mulher Perdi minha mulher Pra um beba rolar do cabaré Sucesso ao vivo Roberto Voz E o herói dos teclados Jackson, você fez Pra você beber Como os insolitários Se dirigiram, beba-se, beber E que pra eu? A mulher que eu amava me deixou na mão Foi embora com outro E foi morar no cabaré Hoje o que me resta é a solidão Só vivo chorando Perdi minha mulher Perdi minha mulher Perdi minha mulher Pra um beba rolar do cabaré Perdi minha mulher Perdi minha mulher Pra um beba rolar do cabaré Perdi minha mulher No teclado ele A metralha do musical Erasmo Pra você beber Cachorra Me dê papai Tô bebendo demais Porque tô revoltado Não pensava que eu ia perder Minha mulher Hoje eu tô com a vida Toda bagunçada E hoje eu toco tudo Que der e vier Perdi minha mulher Perdi minha mulher Perdi minha mulher Pra um beba rolar do cabaré Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebê vai rolar do cavaré De Carpina pra todo o Brasil Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis ouvir, você não quis saber Despeço meu amor, que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Ao vivo Olha só você, depois de me perder Veja só você, depois de me perder Veja só você, depois de me perder Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Ao vivo Roberto Voz Já sou sem tempo Se apaixonar, tomar aquela picada não boa Do secrado ele Erasmo Mais romântico que nunca Atenção Júnior, mamãe da Selby Sentido Atenção Júnior, mamãe da Selby É da polícia feminina É da polícia feminina Quando escuto brega A cor do seu carro É brega A cor do seu batom É brega A cor do seu vestido É brega Até o seu perfume É brega Atenção Pinotão do Brega Atenção Pinotão do Brega Atenção Pinotão do Brega Atenção Pinotão do Brega Já sou sem tempo Sentido Sou um PM Sou da polícia militar Eu tenho um irmão Que é delegado do lugar A minha mulher É da polícia feminina Quando escuto brega Começa e não termina Porque Lá na casa da minha mulher Todo mundo é brega A cor do seu carro É brega A cor do seu batom É brega A cor do seu vestido É brega Até o seu perfume É brega, a cor do seu carro é brega A cor do seu batom é brega A cor do seu vestido é brega A cor do seu perfume é brega Até lá no quartel, o meu comandante é brega Até lá no quartel, o meu comandante é brega E dos teclados, ele, a metralhadora musical Erasmo